A atriz Ioná Magalhães foi uma das grandes estrelas das telenovelas brasileiras. Ela faleceu em outubro de 2015, aos 80 anos, em decorrência de complicações de uma cirurgia cardíaca. O filho único da atriz deu declarações comoventes sobre a mãe no velório que aconteceu no Rio de Janeiro. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo e vem saber um pouco mais sobre esse momento da família da atriz Ioná Magalhães, aqui no Notícias Hoje. Ioná Magalhães foi um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Ela estreou na TV em 1955, aos 20 anos de idade, e participou de novelas de sucesso como Rock Santeiro e Tieta. A atriz contou que entrou para a vida artística para ajudar o pai quando ficou desempregado. Eu tinha que ajudar de alguma maneira, não sabia muito como, queria continuar os meus estudos, gostava de brincar, de teatro, essas coisas que todo mundo faz. Então eu digo, quem sabe não é por aí, né? Fui fazendo pequenas pontas, pequenos papéis, isso em meados da década de 50, até que consegui um contrato com a Rádio Tupi. Afirmou a atriz. Conhecida pela beleza e boa forma, ela revolucionou ao ser a primeira mulher de 50 anos a posar nua para a revista Playboy. Atualmente, a atriz pode ser vista na reprise de Paraíso Tropical, exibida nas tardes da Rede Globo. A última novela, antes de falecer, foi Sangue Bom, de 2013. Ioná Magalhães teve apenas um único filho, o Marcos Mendes. Do seu relacionamento com o produtor Luiz Augusto Mendes. Ela ficou casada entre os anos de 1960 a 1965. O filho revelou que a mãe lutou muito pela vida e que estava enfrentando uma doença cardíaca grave. A atriz ficou hospitalizada por quase 30 dias, antes de falecer em uma casa de saúde no Rio de Janeiro, para realizar um procedimento de correção de uma insuficiência cardíaca. Após a cirurgia, ela foi internada na UTI, mas apresentou complicações no pós-operatório e não resistiu. Ela deu aula de fibra e de vida. Sempre foi otimista pela recuperação, disse o filho de Ioná Magalhães. Alguns famosos lamentaram o falecimento da atriz nas redes sociais, como as atrizes Isis de Oliveira e Cláudia Raia, com quem Ioná trabalhou na novela Rock Santeiro, em 1985. O dramaturgo Agnaldo Silva também se pronunciou sobre a morte da atriz. Eu sabia que ela não estava muito bem, mas achei que fosse algo relacionado à idade mesmo, não algo tão grave. A notícia foi muito triste, disse ele. O velório de Ioná Magalhães aconteceu no Rio de Janeiro e reuniu amigos e familiares. O filho da atriz se emocionou muito ao falar com os jornalistas sobre a trajetória da mãe. A minha mãe foi a primeira grande estrela desse fenômeno chamado novela. Com muita humildade, ela ocupou todos os espaços que uma atriz pode ocupar. O que fica da minha mãe é a generosidade e a beleza mais etérea que se possa imaginar, afirmou Marcos Mendes. Mas me conta aqui nos comentários. Você tem muitas lembranças da atriz Ioná Magalhães nas novelas? Qual foi a novela dela que você mais gostou de assistir? Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Olha, para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no Notícias Hoje e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no canal, ok? Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo!